Vinho novo deve ser posto em odres novos. O que é que significa isso? Nosso Senhor Jesus Cristo veio trazendo o vinho novo do Novo Testamento. Veio trazendo o vinho novo da graça de Deus, da inabitação da Santíssima Trindade, da revelação completa de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo veio trazendo isso na Santa Igreja Católica. Para conseguir conter esse vinho novo, que era a revelação da divindade dele mesmo, um Deus feito homem, foi necessário constituir um odre novo, que é a Santa Igreja Católica. Os odres eram aqueles recipientes, na maioria das vezes, feitos de couro, no qual os antigos guardavam os vinhos. E todos sabemos que o vinho é uma bebida que tem muita vida, que tem muita força. E com a fermentação das uvas, o vinho vai adquirindo uma força ali onde ele está guardado. E quando um odre já foi usado para um vinho e algum vinho já amadureceu naquele odre, aquele odre já enfrentou a força, a vitalidade, a fermentação daquele vinho. Portanto, eu não posso usar o mesmo odre que eu já usei para um vinho, não posso usar para um outro vinho, que seja novo. Porque o vinho novo vem com outra força, vem com outra fermentação, vem com outra vida. E esse é o símbolo do que Nosso Senhor Jesus Cristo veio trazendo. Nosso Senhor Jesus Cristo trouxe no auge do Antigo Testamento, no final do Antigo Testamento, mas como diz São Paulo, na plenitude dos tempos, trouxe um vinho todo novo, que ninguém nunca jamais tinha provado, como está nas bodas de Caná, que era o melhor vinho. E Nosso Senhor Jesus Cristo trouxe esse vinho novo, que não se enquadrava nos odres antigos, que não se enquadrava nos moldes, na maneira da religião judaica antiga. E houve odres velhos que se romperam e que não aguentaram aquela força. São, por exemplo, os fariseus, os saduceus e todos aqueles que não aceitaram Nosso Senhor Jesus Cristo, porque aquele vinho era novo. Aquele vinho precisava ser recebido com odres novos. E os odres novos têm que ser um coração, inteiramente aberto a receber aquilo de novo que Nosso Senhor Jesus Cristo trazia. A doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo não contradizia em nada o Antigo Testamento. Pelo contrário, como ele mesmo disse, ele veio trazer e levar à perfeição a lei de Moisés e nem uma só vírgula, nem uma só letra ia ser mudada da lei, mas ele ia levá-la à perfeição. Como é que se aplica nos dias de hoje, para nós, como é que se aplica a doutrina, como é que se aplica esse evangelho do vinho novo e dos odres novos? Nosso Senhor Jesus Cristo veio fundar a Santa Igreja Católica, mas a alma da igreja é o Divino Espírito Santo. E o Divino Espírito Santo sopra onde quer, sopra quando quer, sopra com a força que quer. E a igreja não seria imortal, a igreja não seria divina se a vida do Espírito Santo não estivesse continuamente renovando com graças, renovando com novos carismas a vida da Santa Igreja. Ao longo da vida da igreja, o Espírito Santo foi suscitando novos carismos, foi derramando novas graças inéditas, completamente novas em comparação com aquelas antigas, para que a vida da igreja e a perfeição da vida cristã fosse chegando ao seu auge. Nos dias de hoje, o Espírito Santo continuou soprando e se assim não fosse, a igreja morreria, mas a igreja é imortal, ela não pode morrer. Se ela não pode morrer, o Espírito Santo tem que continuar pulsando no coração da igreja novas graças, novos carismas, novos vinhos. Entretanto, é necessário ter o coração aberto para receber aquilo de novo, aquilo de forte, aquilo de cheio de vitalidade que o Espírito Santo gera na Santa Igreja. Aqueles que não estão inteiramente unidos ao Espírito Santo, esses são os odres velhos. Esses são aqueles que, arrebentando-se, deixam cair sobre a terra aquele vinho preciosíssimo que o Espírito Santo queria lhes conceder. Eles não têm a flexibilidade de alma, eles não têm a união com o Espírito Santo, eles não têm a disposição em receber aquilo que, de novo, o Espírito Santo deseja conceder à Santa Igreja. Vamos pedir, na liturgia de hoje, que o Divino Espírito Santo, que Nosso Senhor Jesus Cristo, o Divino Pastor da Santa Igreja, conceda ao coração de cada um, conceda ao coração de cada uma essa força, essa capacidade de sempre receber o vinho novo, que os nossos corações nunca sejam odres velhos, que eles sejam perpetuamente odres novos à procura, à busca do vinho novo, do Divino Espírito Santo, para que nós possamos, até o fim das nossas vidas, ser aqueles que carregam em si a vida e a santidade da Igreja. Por quê? Porque fiéis ao Espírito Santo e ao sopro, completamente inédito, da sua graça. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Tchau, 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 tchau Obrigado.